Obrigado, meu Senhor Pelo que fizeste a Deus O teu amor me libertou O teu amor me libertou Agora que eu sou o meu Senhor Me acompanhar ao Código O teu poder transborda em meu viver 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 Para sempre quero te adorar Te adorar O teu amor sempre pode gostar O teu poder transborda em meu viver 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 O teu poder transborda em meu viver